O ministro dos transportes, Renan Filho, se reuniu com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e representantes das prefeituras de Mato Grosso, em uma audiência para assinatura da retomada de serviço na BR-364, somando mais de 170 milhões de reais. Os investimentos acontecerão em 300 quilômetros de rodovia e vão desde a construção de capa asfáltica, acostamentos, sinalizações, entre outros. Essa retomada das obras atenderá um trecho da BR-364 de Alto Garças, do quilômetro 86 ao 112. Nós acabamos de assinar aqui a retomada, a autorização para a retomada dos serviços de recuperação da BR-364, que estavam paralisados desde 22, por falta de recursos, e que agora nós, com a recuperação da capacidade de investimento do país, que o presidente Lula garantiu, nós vamos conseguir retomar essas obras. A vice-prefeita de Alto Garças, Angelita Murim, participou deste momento e enfatizou que a retomada desta obra irá beneficiar o agronegócio da região. Estou aqui representando o prefeito Claudio Mey, e nós, como gestores, somos cientes de orgulho de poder participar dessa ordem de serviço, e dizer da importância que isso gera aqui, não só no município, como no nosso estado de Mato Grosso. Nossa cidade aqui é a BR-364, a nossa região é a região do agro, então o fluxo de transporte é imenso, muito grande, temos uma serra aqui também da Petrovina, e claro, com as vias sendo essa restauração, essa melhoria, com certeza isso traz benefício a toda a região, esse acostamento sendo uma largura maior também, porque sabemos que esse tráfico de caminhões, esses transportes pesados acabam estragando, e isso, sem um acostamento, é uma grande dificuldade que temos, nós estamos aí diariamente nessas estradas, e sabe o risco que corremos de acidente. Então isso, com certeza, é um passo, é um avanço muito grande, nós só temos a agradecer, ministro, pela essa retomada, essa ordem de serviço, 150 milhões, tenho certeza que aqui o estado de Mato Grosso terá um avanço com isso, devido ao estado de Mato Grosso, esse transporte de grãos, é muito importante. Os investimentos na BR-364 irá beneficiar também os trechos entre as cidades de Comodoro e Sapezal, com mais de 270 quilômetros de obras. A gente vai fazer a sinalização completa, que é a pintura de faixa, colocação de placas, colocação de taxas reflexivas, refletivas na rodovia, Então a gente vai deixar uma rodovia toda nova, ministro, para poder atender o grande tráfego que a gente tem aqui nas nossas rodovias, não só de caminhões pesados, como os veículos pequenos de usuários. Na outra obra da BR-364, que é o Crema, é na região ali de Sapezal, Campos de Julho e Comodoro, nós vamos fazer também a revitalização, uma retirada do pavimento antigo, colocação de pavimento novo, sinalização também, alargamento dos apostamentos, para a gente dar uma melhor posição de tráfego e segurança para os usuários da rodovia.